Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui junto com a minha mãe E aí galerinha, beleza? E hoje estamos aqui no escape do dentista Um lugar que nem todo mundo gosta É gente, olha então já vamos pegar a chave aqui Gente, o dentista, a gente veio aqui ver se eu tinha um cara, essas coisas assim, dar uma limpeza Mas ele é muito doido né filha? Aí ele falou que a gente nunca mais vai escapar daqui E ele fez isso gente Filha, eu também tenho que pegar a chave Ah é gente? Tá bom então, enquanto isso, inscreve no canal, ative o link Que você vai receber todos os vídeos na hora que te mandar E deixe seu like, like, like Vem mãe, boa? Eu tô bem atrás de você filha, eu fui pegar a chavezinha Vamos, vamos que vamos Já passamos pelo flúor Tá, agora vamos pra dentadura, que nojo gente É, fala dona Anice, lembrei de você Então vamos Põe, põe, põe Vem mãe, cadê você? Tô logo atrás filha, eu tô ficando fera gente Olha, agora não tem mais esse negócio de morrer Ah, morri gente Põe, põe, põe Tabei de falar que a gente não morre mais Põe Então vamos, tá me vendo? Olha mãe, já chegou a mim Vem comigo Vamos mãe, me espera aí Siga meus bons É ela aí? Não, é essa mesmo Ah tá, ok Escova de dente Escova de dente Escova de dente Eu gosto da azul Eu gosto da roxa Só que não tem ali Vamos mãe Aqui olha, não podemos encostar na água Não devem poder encostar, né? Porque essa água deve... Ah, essa... Mãe, essa água ela saiu da boca dos clientes Por isso não pode Contaminada Exatamente Então vamos Até que tá tranquila Tranquilo Agora eu te escolhi Escolha aí Vai em sorte Azul Aê, boa mãe Boa Caraca Tá, vamos no roxo Você gosta de roxo Vamos no roxo Não Eu dei sorte com a minha cor Vamos no roxo Aê, boa Que isso, xixu Beleza Esse jogo é pra gente Azul e roxo É Então vamos Olha, eu pego a xixu Tá, eu aceito É isso aí, boa Vamos mãe Mãe, agora a gente tem que achar o botão pra... Pra dar o laser É, desbloquear Nossa, esse dentista é tão mal que ele tranca com o laser a porta Pro paciente não fugir Cruz credo Nossa, é E mãe, gente Mãe, você viu que tava ali uma faca na mesa dele? Não, é pra arrancar o rim, né? Arranca o dente e o rim Nossa E essas boquinhas tentaram me comer, gente Ah, sim, mãe Vem, mãe E toma Ué Como é que é essa? Ah, tubulação Entendi Gente, os caras estavam bugando o jogo Foi sorte Ih, o dentista tá dormindo O que tem que fazer aqui, gente? A gente tem que pegar a caixa e tacar ali, gente Ah, jogar no buraco? Boa Tá bom Ah, aqui são os... Aí, mãe, as caixas Vamos A cheia verde, filha Você também O dentista tá dormindo É, gente Agora podemos gritar Acorda Ué, o que a gente faz agora? A galera tá imitando a gente, filho Acho que era outra porta a saída Ah, agora volta Volta pra lá Pra tubulação? Sim Acho que voltou o chão Caraca, voltou muito fera Ah, voltou o chão Ah, porque tava aqueles negocinho quebrados Boa, então bora Tá, mas vem cá pra cá Tá, agora a gente tem que pular sobre as caixas, gente Caixa de matéria vencido Pulando 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 Pipoquinha Tubulação Agora tudo a gente vai querer tubulação É Já aprendi Gente, quem não é inscrito, se inscreve no canal Ative o vídeo e dá as notícias para receber todos os vídeos na hora que eu te mandar E deixe seu like, like, like Gente, morri Gente, e agora a gente tem que escolher a porta certa Vem, mãe, chegou? Ah, morri Cheguei Morri Ah, eu não acredito, filha O quê? Eu não deixei aqui, ponte, filha Eu voltei pro nível 6 Caraca, primeira vez que eu tô juntinho com você Ah, vai devagar, filha Tadinha, não foi, galera Caraca, não deu sorte Vai devagar, filha Eu não Não? Que isso, calma, mozinha Me espera, filha Vai devagar, só isso Ih, até o gigante ali, pronto pra comer a gente Gente, se não tiver o gigante, não é escape, né? Ah, vai entrar na boca de alguma coisa? Misericócia, é uma bactéria Nossa, ok, né? Já vai Nossa, que dente sujo, gente Tudo amarelo Pártaro Dente de ouro Ouro É dessa Tô indo, filha Tô fazendo tudo de novo Nossa, gente, eu não tinha visto isso Tudo bem, né? Uhul Puxa, que malvadeza Mãe, você tem que prestar mais atenção da próxima vez, hein? Tô chegando no 10, filha Eu tô no estômago Pá, pá, pá Do estômago, agora eu vou para... Pizza, rocambole Não, só tinha fruta Pô, que bom, né? Até que esse cara come bem Agora eu tô no esqueleto dele Pá, pá, pá Tô chegando, filha Tá no nível 10, que eu já vi ali Eu tô no 18, mas... 19 agora Tava junto contigo Ok Ai, gente, destino Que nojo É, essa... Ué, você fica falando Eu fico só imaginando Todo escape A gente tem que entrar nas tripas É, gente Mãe! Eu acho que eu escapei Gente, olha que ruim isso Que legal É... Olha onde a gente nasceu Me espera, filha Não termina, não Olha ali Como 12, filha Você acabou em qual fase? 19? É, 20 Eu acho Tô correndo, filha Olha, gente, consegui Acabei Uhul E você tá com o dente limpinho Agora só daqui a 6 meses Sim, gente Você dá aquele sorrisinho Vou chegar Vamos lá, filha Gente, gente, então Vamos esperar aqui a mãe Quando ela voltar Eu volto com vocês Olha, gente, olha aí Olha quanta coisa Tá bom, gente Então até daqui a pouco Mamãe ainda vai demorar Então tchau Uhul Mãe! Tchau, galera Tá onde tá Nem demorei É Vem cá, mãe Tô chegando, filha Foi fácil, né, mãe? Agora tem que dar checkpoint, né? Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like E tchau Tchau Uhul Like, like, like Tchau